Filme de desenho com animais, então tem tudo pra ser bom, né, mano? Aí, é dos Minions! Illumination, Illumination Illumination Oh, os filmes dos Minions são mó legal, né? Oh, já gostei, mano. Se não tiver musical, tá ótimo. O nome do filme é Sing, você acha que vai ter o quê? Mas o que significa Sing, mano? Já começa assim, meu irmão. Ah, não, bicho. Ele só tinha seis anos e, de repente, seus planos de ser o primeiro coala astronauta foram pro espaço. Coala astronauta pro espaço. Ah, máscara de coelhinho pra ninguém saber como é que o cara é, né? Mano, todo mundo canta nesse filme. Meu Deus, parece Zootopia com cantoria mesmo. Olha o tanto de filho que a porquinha tem. Roseta, você viu a chave. Roseta. Não quero te assustar nem nada, mas tem uma barata no seu rosto? Ela é inofensiva. Nossa, até pra cantar, parabéns, o pessoal canta. Que par... Que tal uma troca equivalente? O seu sorriso de comedor de casada pelo meu Prime? É... Pronto. Vou dar um sorriso mais bonito ainda, ó. Meu Deus do céu, véi. Tá de sacanagem. Nossa, mentira, véi. Pegar uma música brasileira, mano. Nossa, uma elefanta vai cantar, mano. Boa, começou bem. Ah, porra que eu ex... Meu Deus, véi. Caraca, de novo? Mano, eu já ouvi esse grito em algum lugar. Mano, piada de peida é muito bom, né, cara? Elas estão cantando em japonês? Ah, são tipo um grupo de K-pop, mano. Opa! Que pitelzinho, hein, mano? É, essa música é brasileira, mano. Você chamou uma rata antropomorfizada de pitelzinho? Eu? Tô sendo gentil, né, sou? Não precisa ficar com ciúme. Ai, são ótimos. Eu tenho 25. Não, eu não tô brincando, não. Essa é uma setada, véi. Não vai acreditar no que eu fiz hoje. Norman? Nossa, véi. O marido nem quer saber dela. O cara meteu um monte de boneco. Caraca, o tamanho do bacon, mano. Tá, mas eu não toco piano desde criança. Aulas de piano... Que coisa... Mano, quem é esse dublador, cara? Parece familiar. É o Fiuk mesmo, véi? Puta merda. Isso, isso não é necessário. Tirar a roupa? O cara vai macetar ela? Isso. Fiquem aqui quebrando o gelo do primeiro dia que... Eu já volto. O cara vai fazer um gato, mano. Mentira. Mentira que ele vai fazer um gato. Tá puxando a energia de toda a cidade, véi. Ainda bem que aí não é proibido ter gato, véi. Peraí, é Legas nenhum nada é crime. Só é crime se for pego. Nenhum nada? O Fiuk tá mandando bem nesse filme. Ah, o Fiuk é talentoso, mano, na hora de dublar, né? Só é cantar que ele é meio ruim. Nem chega perto da minha avó. Panela é velha que faz comida boa, né? Que eu sempre digo. O cara falou alguma indecência pra elas, véi. Ele falou, ia me te coer, sai. Tá meio oriçada ela, hein, bicho? Sabe qual o animal que mais pega fogo em um churrasco? É o koala. Isso nem fez sentido, mano. Ela fez até o sotaque, mano. O sotaque sueco é o melhor que existe, mano. Não sei porquê, mas esse filme me lembra Internet e o Filme. É, mas Internet e o Filme é melhor, né? Ninguém vai perceber que são goriaus, mas é só pra camuflar a identidade deles, mano. Agora deu pra ver que é a voz do Fiuk mesmo. Ele vai pedir desculpa por ser gorila, mano. Mano, imagina, você tem um filho, trata com carinho e amor, dá educação, saúde, comida na boca e um moleque quer virar cantor, véi. O cara aumentou o barulho, mano. Vou aumentar também, então. Deve ser muito cringe ver uma pessoa no mercado cantando. Tá roubando energia, água. Mano, esse filme é muito bizarro, véi. Primeiro que o gorila lá tem a família toda criminosa. E aí o filme tá romantizando isso. O cara fez um gato. Tá roubando energia, roubando água. Mentiu pra ter lá o concurso dele. Falou que ia dar 100 mil dólares e não tem esse dinheiro. Tudo por causa de música, mano. Mano, o urso é russo? Caraca, véi. Olha o que uma mentira fez, mano. Olha só, mano, a mentira. Dizem que coala não pode encostar em água porque ele morre na hora, mano. E o coala tomou um banho ali e nem aconteceu nada. Caraca, quanto elefante na sala, bicho. A gente precisa conversar sobre isso. Botou literalmente a casa abaixo. E apesar do Sr. Mul não ter sido encontrado... É o Guilherme Briggs, mano. Olha isso. Vai tomar no... Diz que eu sou um perigo pra sociedade. O quê? Um charlatão. Nein? O cara mandou um nein? Você acredita que vai ser uma cantora? Ué, quem sabe? Então você é tão boba quanto eu, mina. Caraca, mandou a tru da tru na cara dela, véi. Tá certo, você tem que contar a verdade, mano. A vida é dura. Esse filme foi baseado na vida do Fábio Júnior e do seu filho decepcionante. Fábio Júnior Júnior. E o que significa Fábio Júnior Júnior, mano? É? Sabe qual é o lado bom de chegar ao fundo do poço? O fundo do poço, o problema é que não tem fundo, mano. Você sempre pode cair mais. Agora sim, hein, mano? Essa música é boa, hein? Ai? 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 Achei que era aqui. Caraca, que porra é essa? Pô, mas você tava agora, mano. Cara, por que que ela tem tanto filho? Vai fazer outra ainda. Agora vai esse gorila macaco. Quer dizer, esse macaco maluco. Porco assado não é tão gostoso igual o coelho. Mano, você tá de sacanagem que você já comeu coelho. Coelho é de estimação, boy. Coelho é animal selvagem. Tá maluco? Tem gente que cuida de coelho em casa, macaco. Tem um monte de animal doméstico, velho. Periquito. Até tigre, mano. Você consegue domar. Todo animal na selva é selvagem? Exatamente, mano. Se você colocar um cachorro na selva, em duas semanas ele tá correndo atrás de leão. Mano, como é que os caras fazem uma prisão que um macaco consegue rombar, velho? Caraca, vai matar todo mundo, velho. Essa menina tá muito oriçada. Ela é que tá parecendo o Dan Bilzerian. O maior respeitador de mulheres no Instagram. Até rimou, velho. Ah, o cara vai chegar lá. O filho já parou de apresentar, mano. Não vai adiantar nada. Não importa o que ele vai ver ou não, é, Legas. O que importa é que o pai aceitou o filho. Ele vai falar assim, pai, você foi meu herói. Já acabou? Caralho. Ah, tá. Vai ter mais música pra acabar, né? O que aprendemos com esse filme? Não faça churrasco. Fábio Júnior ama seu filho, Fábio Júnior Júnior. Piadas com animais, o Legas não entende. Aliás, será que ele pode fazer um filme joinha alichte, o que ele vai viver? É aqui nós é porque... É um filme,ovem soil,... E aí, vai ter alexão. E aí, olha aí, faz isso daqui.